Boa tarde minha gente, muito boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês, ó minha gente, hoje cheguei a, tá com uma hora, uma hora e pouco cheguei de Maceió, que eu tava aniversário de uma bela, já tô aqui nessa lagoa, aniversário de Sara, aniversário de Sarinha, uma bela e Sara, duas pessoas, especial pra mim, eu digo isso, olha, aí vou olhar o copo, nunca mais olhei, tendo a olhar, vocês sabem desse, pra não deixar peixe, é, morrer dentro, né, se entrar uma vez peixe, passar dois, três dias, aí acontece, Natalidade de peixe, cadê do copo, aí hoje eu disse, morando, relembrar os velhos tempos, né, ninguém, é, nunca mais eu tinha vindo fazer esse passeio, né, de canoa, vamos dar uma olhadinha nesses copos, pra ver se tem algum peixe, tamo esperando também uma, uma quantidade de gente amanhã, seu Hipólito de Arapiraca, pra família dele, é a terceira vez que ele vem pra aqui, né, né, pra amanhã, né, aí vem com a família toda, a gente vai vir com as vinte, com as pessoas, né, né, é, vai chegar amanhã e a gente... É vinte adultos, fora as crianças. Pegar o peixe, né, já, o barriguinho, já pegou um tambaquinho, barriguinho é bonato no tambaquinho, mas eu vejo se eu pego até lá, né, e se não pegar, pega dos, dentro da laguna dos viveiros, né. Olha, gente, os viveiros, então tá, nós estamos vendendo, né, os peixes, aí já teve pouquinho agora, vai ficar mais sem viveiro, só vai ficar uns dois ou três ali do outro lado da casinha, mas aqui é a parte da ponte, né, vai ficar sem viveiro, só o resto dois ali. Vai ficar só dois, dois ou três, vou botar três, né. É, aí vai ficar do outro lado da casinha, não dá pra ver, né, aí vai ficar mais bonito aqui. É, vai, o pessoal tava dizendo, nossa, essa frente aí, vou tirar esses viveiros, aí, todo jeito eu vou diminuir a criação de peixe, como eu já tenho esse, o peixe que aí, o peixe que paga, né, e tá ficando um show de bola, segunda-feira o menino vem pra terminar o rebuco e fazer as paredes, que vai precisar ainda, aí eu vou arretado. Aí daqui uns tempos para o ano, é que tá mais bonito ainda, porque os pés de pau vai crescendo, né, os pés de puqueiro, que eu plantei, aí vai, tá bom demais. Olha, agora que gostoso, tava chegando agora de viagem, né, eu cheguei, tá aqui dentro dessa água, né, gostosinho. Morninho, tá. O primeiro, o primeiro pau é esse aqui que eu botei aqui, marquei aqui nesse pau aqui, e vamos ver se tem, né. Então eu vou fazer aqui suspensão. Tô peludo. Tá que dura. Oba! Já teve um tilápia, gente. Olha aí. De boa. Chega, vou tá pra lá. Nunca mais gente pegava um tilápia. Aqui, de boa. Um tilápia. Deixa eu botar aqui, vou botar aqui. Mostra. É mão de grana mais boa. É, já passei. É 600, 600, 600 gramas já. Vai lá. Vou botar de novo aqui. Essa é a marcação aqui, deixa esse pau aqui. Tá nem um jeito. Agora vamos... Olha os campeões, né. E estão lá no outro lado. Olha, 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 essa já é... Mais de quatro, né. É, e o sol ainda tá alto, né. O sol ainda tá ali, espelhando mesmo. E agora tem boinha, pra tomar banho. Água. O que você achou aí, foi o azul, foi? Foi, foi. Assim, olha aí. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu olhar logo isso ali. É, olha logo logo aí. Vamos olhar logo esse aqui. Esse aqui, que tá aqui. Esse tá maluco, mas tá aqui agora. Tá engraçado. Tá engraçado. Tá. Olha aqui o zebu. Leva não. Achou. O zebu tem um bico que tá aí. Hein? Olha lá aqui o zebu. Tem um zebu. Faz a cama. É, o bico da canoa. Oi? Mesmo no final da canoa aí. Da canoa aí. Aí ele tá. Olha como que tem que pegar um zebu desse, ó. Que coisa bonita. Tá pequeno, né? Olha, filma aqui nele. Dá um cruzo nele. Dá um cruzo. Aí. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. É o quara preto isso, né? Quara roque. É o quara roque, né? Bora. É o quara que ele não cresce. Cresce meu. Esse aqui eu vou botar ele. Olha o camacho. Passa o bico desse mato aí, tá amor? Nem mais da canoa tá. Oi? Nem mais da canoa tá. Passa o pé bem devagarzinho. Aí, aí. Devagarzinho tem anzola aí. Cuidado. É? Agora vamos olhar aqui o terceiro cove, né? Olha o dali. É uma tábua boa aqui, ó. Olha. Olha, tá aqui. Cheio de peixe. Vou curar. Tá vendo? Cheio de vento. Ele tá cheio de vento mesmo. Agora esse. Esse já tá formigando. Cadê ele? Ah, é sagrado. De novo o cara azibu? É o cara azibu não. O cara roque. Todos os dois? Todos os três. Tem três. Olha aqui, ó. Pega. Olha. Vou soltar tudinho. O bicho de fruta tá livre. É pequenininho. Olha o outro. E o outro. Muito bonito. Agora o campeão tá aqui dentro. O campeão. Se você puxar tua barra, olha tudo dentro. Esse aqui tá. Aqui no chumbo. Esse chumbo daqui vai pertence ao secado de rubi já. Aqui já. Deve ter que criar o bicho. Aí depois o bicho coma esse abertãozinho quando ele bota. Vai comprar e vendeu dois. Aí vai comprar. Olha. Vou tratar pra tudo similar, viu? O bicho é gigante, viu? O bicho é gigante. Não vem o marido. Nunca mais tem pegado assim, não. O bicho é gigante. O bicho é gigante. Pega aí e ele deixa o bicho. Olha. Olha. Uh, como é gigante. É doido. É doido. Eita, gente. Olha que coisa linda. Ai, senhor. Como são as tilapias lindas, maravilhosas. E um galegão, hein? É. Os galegão. Eu não tinha pegado o bicho desse, hein? Foi. Esse foi o sucesso do governo, hein? Hã? Chega, não dá? Aqui. Eu vou botar ele ali. Esse copo que eu fiz, eu fiz ele todo de linha de nalho. Nalho 80. É o mais que eu pego. Sempre eu pego nele. Eu vou pesar de dois peixes. Para ver quanto é que ele vai dar. Nana? É. Deixa eu botar ele aqui. Olha que peixe lindo. Cuidado. Seu hipólico. Mais de quilo. Seu peixe está garantido, viu? Aí você vai, se eu chegar na manhã. Ele disse que era um peixe, foi? Peixe. Que é peixe. Peixe tamanho lagoa. E a nossa mãe lagoa, se... Já tem um tambaqui, foi que a barriga pegou, não foi? É. E dois bichão. E duas tilapia grandes e aquela outra menor ali. Acho que aquela outra menor ali, hoje não está curta, se ainda tiver, para dar heraldo, né? É. Era do meu irmão. Ele disse que vai trazer um burjão de leite. Ele pediu o peixe. E queria trocar de peixe. Sempre a gente dá o peixe aí. Aí... É o cheirozinho, gente. Vamos pegar peixe para ele. Para ver, eu peguei lá do meu cobre. Logo direto do bolo. Eu peguei lá do meu cobre. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. É, porque ele... Né? A gente tem um matoquinho. É, tem que deixar esse matoquinho aqui. Porque esse matoquinho é pimenta-do-reio de chama. Pimenta-do-reio com canutão. Aí eu boto lá dentro. Eu peguei aqui. Esse aqui chama... Não chama... Não chama junça. Isso aqui. A batata dela... O pessoal faz remédio. Dela. Que ela é bem cheirosa. Que faz o preparo, né? E esse aqui chama pimenta. Pimenta. Mato chamado pimenta. Pimenta-do-reio de macaco para chama. É uma pimentinha. Eles botam umas filozinhas. Nessa beirada aqui. E não se alastre para dentro da água, né? Fica sempre na beirada aqui. O peixe também gosta, né? Tem que deixar... Todinho... Programado aqui, né? E aqui tem outro que eu vou tentar daqui, né? Que é o daqui. O baixinho. É um baixinho pequeno, copado. O peixe. Mas as bocas são grandes. Eu estou achando... O peixe está passando e saindo. Ó. Depois eu vou mandar... Tirar ele de novo. Ó. Vou dar uma olhada. Pronto. Aqui tem mais não, né? Tem esse. Eu joguei aqui. Esse não é meu, não. Mas também não tem, não. Vou botar aqui dentro. Um rapaz que pescaria boa. Foi ainda, não foi, Ana? Foi ainda. Olha. O que é? Ou se amarrou aí contra o outro. Não. Eu vou pesar esses dois. Esse é boquinha com a cebola. Aí ainda fica... Dizendo mais seu Edson. Seu Edson não. Mais Edson. Só para o seu peixe. Facilitar. Deixa ele lá dentro. Olha. Coisa linda. Vamos pesar, Lana? Vamos. Acho que hoje é uns três quilos. Será? Vamos pesar. Quilo e meio. Vamos pesar essa vez, né? Sim. Olha, mãe. Coisa linda. Vou botar aqui. 200? Sim. Eu vou atramar um pouquinho agora. Vou atramar para 3 de 300. E é? É. E o 3 de 400. Poxa. O menor é esse, né? 200, 300, 400. Isso aqui hoje? Ah, gente. Deu 12 quilos e 800. 2 quilos e 900. Oxa. Então, maga assim. O tamanho é grande, né? Um gigante desse, hein? Agora foi, hein? Ah, gente. Pesar de novo. Pesar de novo. Pesar de novo. Pesar de um quilo e meio. Um quilo e meio, foi? Não. É muita coisa. É um quilo e 200 cada um. É. Não. Aí deu um quilo e 400 cada um. Um quilo e 450. Olha. Dois quilos e 800. Né? Tem esse negócio do fio. É. Dois quilos e 800. É. Eu errei porque deu um quilo e 400 cada um. Ah, cada um. Olha o tamanho do bichão aí, ó. Bichão bonito esse. Né? Dois galegos. Dois galegos. Dois machos. Não é galegos sempre é macho. É só esse daqui, papi. Só esse. Esse aqui é maior, né? Qual? Separa esse aqui. Tira ele daqui. Deixa eu botar ele aqui. Separa ele daqui. Esse daqui. Esse aqui. Esse aqui é maior. Deu quanto? Dois quilos? E o que você fez? 2,8 kg, né? É. Para você dar um quilo e meio, né? Para você esticar. Dá um quilo e meio. Parece que é maior, né? Eu achei esse aqui maior. Esse aqui. Esse, né? Sim. Vamos pesar esse aqui, ó. Olha. É um quilo e meio. Um quilo e meio. Um quilo e meio. Isso aqui. Por isso que eu disse. Esse é maior. Esse é maior. Esse é um quilo e trezento. Um quilo e meio. Né? Para dar água. Esse aí está grosso. Esse aqui é mais lindo. Amanhã foi bom. Foi. Um peixe bom da água. A pescaria de cove é fácil e boa nessa manilagoa, né? A gente sempre tem um peixezinho bom e fácil de pegar, né? A gente está aqui que amanhã vai chegar a turma do hipólico, né? Chega amanhã os hipólicos. Chega amanhã os hipólicos. Os hipólicos chegam amanhã e a gente dá uma peixada. Que pediram uma peixada para a gente dar para eles. Ah, é bom demais. E outras caras também, né? Tem um ouro. E já chegou a ração dos peixes também. Aqui é assim. Chega tudo. Tem de dar ração aos bichinhos também. E vamos mandar mais uma vez um abraço para nosso amigo Luiz. Luiz. Da Abes, né? Chega abraçado por nós. Já estou aqui. Luiz e Dayane. Cheguei hoje de Maceió. Onde você está lá? Mas você vai dar um abraço para ele também. Eu vim no vídeo desse vídeo também. Vocês falando dele, né? Encontrou ele lá assim. É, no shopping. Na loja. Foi. Aê, Luiz. Um abraço para você também. Vem. Vem que eu estou em Maceió. Vida assim para o outro lado. Foi em Deus. Na hora, meu. Fiquei abraçado e fico com Deus. Todo mundo aí. Que eu já estou aqui. De volta à minha casa. De volta ao meu lar.